E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso Coffa de Zumbi 2 online. Tô jogando pelo emulador chamado Fight Cage. Vou adivando essa, Kula e Yamazaki. Gente, eu sou o Player 2, tá? Se você não me conhece, é muito prazer. Meu nome é Daniel Brassa. E se você gosta de The King of Fighters, aqui é a sua casa, beleza? Então, cola aí com a gente. Se você jogava nos bares, nas lanhouses da vida, nos Playstation 1, aí na casa dos seus primos, seus parentes. Cola aí. Bora, Kula. Dá like no vídeo, tá, gente? Ajuda muito o canal. Sério. Kira, 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 Kira. Kira, 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 Kira. Morra, tô nem vendo. Perdei pra Billy, jamais! Lembrando que essa não foi uma jogada inteligente, tá? Eu só não quis perder pro Billy mesmo. Ah, precisa puxar. Às vezes puxa, porque o hitbox do chute da Yuri é muito grande. Come on Sai Sai Ainda Mas esse charme por último não é uma coisa muito comum de se ver, mano Pulou, pula Pega Não pegou Boa Pegou o Billy, que jogou, pra mim foi a melhor personagem dele, manteve a charme, pegou o Iori Bom, as vezes o Iori, o cara é melhor do que o Billy, né? Tô falando... Tô julgando, né? Nossa Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem Tá de sacanagem, só pode Que meu B não pegou Entendi Não cancelou, mano, morri, é O cheiro aqui especial não saiu Jô, tu, 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 tu Não esqueça ou não esqueça Rourada 3, vai Vai! Teria compensado ele ter feito o baixo A, B em pé especial. Chegou, já era, mano. Não tem... Tô longe. Eu sou 100% clássico. Com 4 barras. Lembrando que tem tutorial dele aqui no canal já, tá? Se eles aprendem a jogar com ele e fazer esse... E eu trouxe 100% com 3 barras. Tá aí na playlist de tutoriais do Yamazaki. Quer dizer, a playlist não é do Yamazaki, mas tá aí no canal. Mudou o jogo. Outro jogo, mano. Não pegou. Pum. Olha o tanto, mano. Duas barras. Eu vou nessa luta. Morreu, mano. Que burro, não saiu o cancelamento. Mas ali é indefensável, viu, gente? Se ele não tem nenhuma barra pra estourar, eu esquivar. É, tem um escaminho ali que... A gente tira a defesa dele e pega no especial ainda. É que eu errei. Eu errei com as pedras do nariz. Deveria ter matado ele ali. Por que você fez isso, mano? Não tinha bala suficiente pra mandar o duplo? Errando o Shiryu aqui, mano. Ali era 100% também. Era o fim dele ali. Será que ele vai mandar o especial? Eu vou morrer ainda. Me choque total eu fiquei agora, mano. Eu quero bater nesse ouro agora, mano. Deu um couro em mim. Não saiu a meia lua. Entendi. Vamos fazer Shiryu aqui assim, hein? Carofeiro. Nossa, que couro. Defende, Daniel. Boa. Não pega. Ah, não completou. Pegou ainda. Não. Ah, não completou. Ah, eu ia fazer o especial duplo agora da mamãe. Cula o jogo ou vem agora? Gostei. Morreu. Henrique Mota? Estúpida. Julinha jogou bem. Vanessa e Uri Shoe. Não pegou. Mano, ela... Cinco golpes em mim. Olha o tanto que foi. Eu ia fazer o especial saindo lucro ainda. Eu não precisava. Ai, gente. A Uri é aquela personagem que eu sempre falo. Ela é muito forte. Eu não vejo muita gente jogar com ela. Ela é forte e fácil de jogar. Ela é muito forte, cara. Muito forte. Eu pago um pau pra ela. Quando eu estava aprendendo a jogar com a Kofi, com uma certa noção, eu jogava com ela. Ela era a minha safra ficha. Há muito tempo. Você joga de veneno também. Você não pode reclamar, cara. Do combo. Quem que é? Shoe. 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 Xazão Especial Nossa, que couro Boa Dum-dum-dum-dum Bora cura Não, que couro Não, que couro Nós estamos queimados Não, que couro Hemos н a onde a magia da cola pega no cara pulando você finaliza com o bu do restaurante perfeitoiels мы Nossa Olha isso, cara Que mulher Boa Concentração total, gente Porque essa mulher Sinistra, mano Ali Eu não sei por que eu esquivei ali Ali dá pra agarrar Show aí No começo do especial Dá pra agarrar Ali Lança a brava pra nós Ele fez o secretão Saiu Vou jogar o golpe errado Deveria ser Tem um choro que fraco Ali Boa Boa O que eu falei pra vocês Ali pegou o soco O soco Ainda não é Mas dá pra atirar No agarrão Ali Boa Errei tudo Errei tudo Mano E é isso então, gente Se é a primeira vez aqui no meu canal Não se inscreve E curta o vídeo Siga Com as redes sociais O link tá na descrição E se você Quer me acompanhar também Tá tudo aí embaixo Tá Arroba Daniel Braco No Instagram E é isso, gente Meu nome é Daniel Vou ficando por aqui Até a próxima Dá like no vídeo, hein